É, tá difícil aqui, essa saída da Xuxa, eu falei que os seguranças tinham que carregar pra fora. Ele prometeu que ia deixar eu, que sou baixinha, entrar, mas tá difícil aqui. Nem os baixinhos entram, não. Dá pra entrar um minutinho? O segurança sempre tá tentando aqui. Aí tá sendo pisado, tá difícil falar com a Xuxa. Deixa eu te dar uma passadinha lá, pra ele. Só um minutinho. Tá impressionante. Impressionante, todo mundo. O que que você achou? Sai daí, você daí. Sai daí, você daí. Sai daí, você. Deixa eu passar aqui. Cuidado, olha aí. Tem crianças aqui querendo ver a Xuxa, e ela tá se irritando com isso, porque ela quer que deixe a criança passar. Tá muito difícil aqui, tem muita gente, e a Xuxa tá chateada aqui, no meio disso tudo. São... são seguranças pra saída da Xuxa aqui no Sambódrom. Xuxa, o que que você achou do desfile? Olha o pé, cuidado. Ela conseguiu falar com o baixinho aqui? E pronto, agora... Olha um monte de gente que vai atrás. E agora a arquibancada certamente vai reagir, porque... Olha aí, olha só. É a arquibancada na passagem de Xuxa, aqui pela dispersão. Nossa Senhora, e não adianta nem ser baixinho, porque ela chega perto, não. Manu, quando você quiser, é com você. Ok, Fernanda. Ok, Fernanda, saem da Xuxa conturbada aí, na dispersão. Vamos ao Maurício com o Bruce Lee. Vamos ao Maurício.